De volta com notícia da manhã pela TV Cidade Verde. Um homem identificado como Seliton de Jesus do Nascimento foi baleado no abdômen ontem à noite após, segundo testemunhas, tentar assaltar uma padaria no bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina. Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver completamente municiado. O SAMU foi acionado e levou o suspeito alvejado para o Hospital de Urgências de Teresina. Não houve identificação de quem efetuou os disparos. O SAMU foi acionado.